Nesse vídeo eu vou mostrar como você faz para abrir uma conta corrente americana para você poder transacionar alguns dólares e economizar bastante quando você for viajar. Se liga só! Eu sou o Tales e esse aqui é o canal Viagem com Pontos, onde eu te ensino a viajar de um jeito muito mais barato, utilizando os seus pontos e as suas milhas aéreas. Hoje em dia está muito comum a gente ouvir falar sobre contas internacionais, contas americanas, onde você vai pegar o seu dinheiro ali, os seus reais e vai poder transformar isso em dólares para você movimentar, seja para você utilizar quando você for viajar, seja para você comprar em algum site ou você utilizar da forma que você quiser. Mas muita gente ainda tem dúvidas de como é que funcionam essas contas, se vale a pena, se tem taxa, se não tem, enfim. E eu decidi fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês. Eu vou falar de uma empresa específica, eu vou falar da conta da Nomad. Por que eu vou falar da Nomad? Porque na Nomad, quando você abre a sua conta, é uma conta americana de verdade. As outras contas, e aqui quando a gente pega os principais concorrentes, a gente está falando aqui do BS2 ou do C6 Global, a gente está falando de uma conta internacional, não é uma conta americana e isso tem diferença. Já vou explicar para vocês exatamente como é que isso funciona. Beleza? Então, vamos lá. Para quem é? Então, começando aqui para a gente bem certeiro. Para quem quer esse tipo de conta corrente? Primeiro, é para quem costuma viajar com frequência lá para os Estados Unidos. Tales, o que é frequência? Se você costuma ir para lá, uma vez a cada dois anos, eu já acho que vale a pena. Se você costuma ir todos os anos, cara, mais ainda. Por quê? Porque você consegue, pelo próprio aplicativo, comprar dólares. Então, você vai transformar o seu dinheiro aqui em real, em dólares americanos. E aí, você vai pagar menos OEF, você vai pagar menos taxa para fazer isso. Consequentemente, você vai pagar menos no dólar e você vai passar a economizar. Você pode ficar acompanhando aí, sei lá, a minha viagem é daqui a mais ou menos um ano. Você fica acompanhando. Cara, teve uma baixa no dólar? Você vai lá, compra e já manda dinheiro para a sua conta para você se ficar resguardado ali com aquele dólar. Então, para quem viaja, eu acho uma boa. Para quem também é interessante, para quem costuma fazer compras em sites americanos. Sei lá, você costuma fazer compra na Amazon, no Ebay, enfim, vale a pena também porque você vai pagar mais barato. Você vai ter uma cotação melhor aí do dólar. Eu costumo, eu contrato alguns programas aqui no mês, então todos os meses eu pago alguns programas americanos. Então, para mim, é interessante também porque eu posto essa conta lá, eu mando meu dinheiro para lá e eu pago mais barato. Beleza? Então, olha só, para quem também é interessante, poxa, se você precisa enviar dinheiro com frequência lá para os Estados Unidos. Então, sei lá, você tem família lá ou você tem um filho que estuda lá nos Estados Unidos, pode ser interessante para você mandar dinheiro por meio dessa conta digital. Também pode ser interessante para você que recebe pagamentos em dólares. Então, por exemplo, aqui eu ganho dinheiro pelo YouTube aqui, pelas visualizações, eu recebo um valor e eles me pagam isso em dólares. Então, eu preciso ter uma conta americana para receber isso, para depois mandar isso aqui para o Brasil. Só que com a Nomad, por exemplo, eu posso simplesmente deixar eles me pagarem, então eu deixo esse dinheiro lá e quando eu viajar eu tenho esses dólares disponíveis na minha conta. É uma solução interessante aqui para mim também. Beleza? E para você que, poxa, eu quero a minha conta americana para eu poder investir dinheiro lá, você também pode deixar, pode enviar o seu dinheiro direto para essa conta da Nomad para você utilizar. Então, tem várias formas aí, tem vários motivos do porquê você pode mandar o seu dinheiro, do porquê você pode abrir essa conta lá na Nomad. Beleza? Então, vamos lá. O que é a Nomad? A Nomad é uma fintech, ela começou as suas operações, se eu não me engano, no finalzinho de 2020 aqui no Brasil. Então, ela é bem recente, mas ela já veio aí com bastante força. E ela o quê? Ela veio, ela criou soluções específicas para brasileiros. Então, os fundadores são todos brasileiros, então assim, eles sabem exatamente qual é a nossa necessidade. Não é uma empresa que tem soluções aí para todos os países e tal. Não, ela é só para o Brasil, ela é específica para o Brasil, então eu acho que isso aqui também é um diferencial dela, beleza? E por meio dela você pode abrir uma conta corrente ou uma conta investimentos, beleza? Então, vamos lá. Como é que funciona, tá? Você vai baixar o aplicativo da Nomad, vou colocar aqui a carinha desse aplicativo para vocês verem como é. E aí, o que vai acontecer, né? Ele está disponível lá na App Store ou na Google Play. E aí, você vai baixar esse aplicativo, você vai começar a fazer o seu cadastro, você vai abrir a sua conta. E quando você terminar de colocar ali os seus dados, eu fiz uma parceria com essa empresa, você pode colocar o código viagem com pontos. E quando você fizer a sua primeira remessa, você vai ganhar 5 dólares aí para você utilizar da forma que você quiser, tá? Seja para você utilizar na sua viagem, seja para você comprar no site internacional, enfim, da forma que você quiser, tá? Então, realmente aí vale a pena. E aí, como é que funciona, tá? Não tem nenhum tipo de tarifa para você abrir a conta, não tem tarifa de manutenção de conta, isso é excelente, e também não tem taxa de inatividade da conta, tá? Então, poxa, eu abri a conta agora, mas eu não movimentei, sei lá, vou movimentar ela daqui a 5, 6, 8 meses, 1 ano. Cara, tudo bem, você pode movimentar ela, sei lá, daqui a 2 anos, se você não vai pagar nenhum tipo de tarifa de inatividade. Isso aqui também, para mim, é bastante interessante. Posso estar com uma necessidade agora, uma necessidade daqui a 2, 3 meses, vou parar de usar a conta, e você não vai ter que pagar por isso. Isso é bastante interessante, na minha opinião. A abertura, como eu falei, ela acontece de forma 100% digital, tá? Você não precisa estar lá nos Estados Unidos, não vai precisar estar lá, levar documento fisicamente em algum lugar, tá? Você faz tudo de forma digital, tudo pelo seu celular. Quando você abre a sua conta, você vai receber um cartão virtual, onde você pode fazer as suas compras, sejam compras em estabelecimentos físicos, quando você estiver lá nos Estados Unidos, ou em sites, enfim, quando você quiser comprar alguma coisa, tá? Você vai poder enviar dinheiro direto pelo aplicativo, tá? Então, dentro do aplicativo, você consegue visualizar ali a cotação do dólar. Vale lembrar que você sempre vai comprar pelo dólar comercial, que é mais barato, do que o dólar turismo, tá? E você vai fazer uma TED direto do seu banco, lá para a sua conta americana da Nomad, beleza? Então, se o seu banco cobra TED, vai ter seu custo da TED. Se o teu banco não cobra, não vai ter o custo de TED, tá? Vale lembrar que é uma conta corrente americana, tá? Como é uma conta corrente americana, os seus valores, eles vão estar alocados lá nos Estados Unidos. Como os valores vão estar alocados nos Estados Unidos, você está coberto pelo FIDIC, tá? Que é uma entidade americana que ela resguarda, ela garante que você, sei lá, vamos supor que o banco quebre. Então, o governo americano, por meio desse FIDIC aí, ele garante que você vai receber esses valores se acontecer alguma coisa. É uma coisa similar ao que a gente tem aqui ao Fundo Garantidor de Crédito. Lembrando que isso traz mais segurança, principalmente quando você tem valores altos alocados na sua conta corrente. Esse serviço, ele não é oferecido por bancos como o BS2 e também pela conta C6 Bank Global. Por quê? Porque a sede dessas empresas estão lá nas Ilhas Cayman, tá? Então, não tem essa regulamentação americana onde esses valores precisam ficar alocados. É interessante comentar sobre isso. Aproveitando, se você é novo por aqui, se você está curtindo esse conteúdo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você receber as notificações e sempre ficar por dentro de novos vídeos como esse daqui. E olha só, como é que funciona esse cartão virtual que eu comentei, né? Você abriu tua conta, você recebeu esse cartão virtual. Esse cartão virtual, você pode cadastrar ele na Apple Pay, na Samsung Pay e também no Google Pay, tá? Ele é compatível já com todos esses aplicativos. Só que ele só é aceito lá nos Estados Unidos, tá? Então, quando você estiver por lá, você vai poder utilizar o pagamento por aproximação tranquilamente, tá? Você pode também utilizar Insights, como eu comentei, Amazon, Ebay e qualquer outro site americano também, tá? E você vai pagar mais barato e vai economizar no IOF porque você já enviou dinheiro mais barato para lá. Quais são as transações que você pode fazer por meio desse aplicativo, tá? Você pode receber dinheiro de outras contas internacionais por meio de SWIFT, tá? O SWIFT é uma transação comum aí entre os bancos. Você pode receber dinheiro de outras contas americanas sem custo. Então, sei lá, minha família está lá nos Estados Unidos, ela quer transferir um dinheiro para mim. Manda para a tua conta da Nomad, você não vai pagar nada, tá? Quer fazer transferência entre amigos, tal, cara, não vai pagar nada também. Super legal isso. E se você quiser enviar dinheiro aqui do Brasil, lá para a sua conta da Nomad, como é que vai funcionar? Você vai ter o custo da TED do seu banco, tá? Esse banco pode cobrar ou não. E como é que vai funcionar, tá? Você vai pagar 1,1% de IOF lá pela Nomad. Lembrando, se você for para uma casa de câmbio, como é que vai funcionar, tá? Quando você for comprar o teu dólar lá. Se você quiser comprar o dólar em espécie, em dinheiro, tá? Para você ficar carregando dinheiro, você vai pagar 1,1% também. Só que, se você for comprar para colocar naquele cartão pré-pago que a casa de câmbio tem, você vai pagar 6,38% de IOF. É bem mais, tá? O que isso quer dizer? Qual que é essa diferença, né? Vamos supor que você vai comprar 1.000 dólares. Se você fosse pagar o 6,38% de IOF, você pagaria 63,80 dólares de IOF. Cara, isso é grana pra caramba. Agora, fazendo esse processo pela Nomad, onde você vai enviar tudo pelo aplicativo e pagar 1,1%, você vai pagar só 11 dólares, tá? Então, você está economizando aí. É um dinheiro que você deixa de gastar de 52,80 dólares. A gente está falando aqui, se você fosse fazer uma simulação com 1.000 dólares, beleza? Outra coisa, outra vantagem também é o seguinte, né? Lá na casa de câmbio, você usa o dólar turismo, né? Que é um dólar mais caro. E pela Nomad, você usa o dólar comercial. Como é o banco que está transacionando isso só pra você, você vai utilizar aí o dólar comercial. Então, você tem essa diferença cambial aí que vai te dar mais uma economia, tá? Você também tem o spread, tá? Da Nomad. Então, isso aqui, na verdade, é o ganho da Nomad, que é de 2%. Em contrapartida nas casas de câmbio, você tem aí uma taxa de administração, enfim, é uma taxa de serviço que ou ela pode ser fixa ou ela também pode ser um percentual. Isso varia bastante de casa de câmbio pra casa de câmbio. Se a gente for pensar no cartão de crédito, tá pensando que assim, ah, eu vou comprar só alguns dólares aqui em espécie, tudo bem, na casa de câmbio, você vai pagar 1,1%, chega lá nos Estados Unidos, você começa, você gastou todo o seu dinheiro, isso é muito comum de acontecer, e aí você começa a usar o seu cartão de crédito. No cartão de crédito, você vai pagar 6,38% de IOF, tá? Isso taxado, mais o spread do seu banco, do seu cartão de crédito, que pode ser de mais ou menos de até 7%, tá? Então, pensa em pagar 6,38% mais 7%. Cara, se você usar o cartão da Nomad, você se livre aí de todas essas taxas também, na minha opinião, é mais vantajoso. Então, o mínimo que você pode enviar lá pra sua conta americana aqui do Brasil, pra lá, são de 100 dólares, beleza? E uma outra função também, você pode receber os seus valores em dólares, tá? Então, eles estão lá na sua conta da Nomad, e você quer trazer esses valores aqui pro Brasil, tá? Você também vai utilizar o dólar comercial, né, pra fazer a conversão aqui de dólar pra real nesse caso. O IOF vai ser de 0,38%, tem o spread da Nomad também, que é de 2%, e vai ter uma taxa fixa aí de 10 dólares. Por tempo indeterminado, eles não estão cobrando essa taxa de 10 dólares. Ainda não tem a data até quando isso vai ficar disponível. E o dinheiro, ele fica disponível pra você, em dólares, aqui, pra sua conta corrente no Brasil, em até 4 dias úteis, tá? Quais são os requisitos pra você abrir essa conta corrente? A conta, como eu falei, ela é aberta pelo próprio aplicativo, tá? Você vai baixar aí no seu celular, ou pela App Store, ou pelo Google Play. Não tem nenhuma taxa de abertura, manutenção ou inatividade. Você vai preencher todos os seus dados pessoais, vai colocar o código viagem com pontos, tá? Pra você ganhar os 5 dólares quando você fizer a sua primeira remessa lá pra fora. Essa remessa tem que ser feita em até 7 dias pra você ganhar esses 5 dólares. E aí você vai colocar lá o seu nome, seu telefone, sua data de nascimento. Precisa ser maior de 18 anos pra abrir essa conta. Vai colocar o teu CPF e vai criar também uma senha de acesso, tá? Você precisa de um passaporte válido aqui no Brasil, um passaporte brasileiro válido, tá? Então assim, precisa ter o passaporte, ter uma lei americana, enfim, pra abrir a conta você precisa ter um documento aí que seja global, que você consiga se identificar facilmente. E tem um processo também que você vai gravar uma selfie ali, você vai ter que movimentar um pouquinho, falar alguma coisa, pra, enfim, realmente pra evitar fraude, né? Então é uma coisa mais comum aí quando a gente fala de contas digitais, beleza? Então assim, a conta vai ser verificada em até 2 dias e aí depois que ela for aprovada, 2 dias úteis, você pode movimentar da forma que você quiser essa conta. E a minha opinião sobre isso, né? Eu acho, assim, super legal esse tipo de serviço. Eu sou super a favor, você vai economizar bastante nas suas viagens, né? Quando a gente costuma viajar, a gente costuma comprar aí uma certa quantia em dólar, né? Então essa coisa de, poxa, eu tenho que sempre ficar olhando lá o valor do dólar, pra eu ir na casa de câmbio, ligar na casa de câmbio pra reservar, pra pegar o dinheiro lá em espécie e tal, cara, pro aplicativo você faz tudo na sua casa, você não precisa sair. Você vê lá a cotação do dólar, tá baixa, você já vai lá, compra, você tá comprando pelo dólar comercial, que é mais barato, então super vantajoso, né? Mais fácil pra você se programar também pra viagem. Então pensa, ah, vou fazer uma viagem pros Estados Unidos daqui a um ano, cara. Você vai lá abaixo do dólar, você vai lá, você compra, você já garante ali que você pegou um bom dólar ali, é só você ir segurando ali, quando tiver outras baixas, você já vai comprando e reservando. É muito mais fácil do que você sempre que for comprar, ter que ligar na casa de câmbio, reservar, enfim. É uma coisa que facilita bastante aí o nosso dia a dia. Facilita também, né? Um dinheiro virtual, não é um dinheiro físico que você vai ficar andando com ele ali, fica com receio de assalto e tal, esse tipo de coisa. Eu, particularmente, não gosto de ficar andando com dinheiro vivo na mão, quando a gente fala em moeda internacional principalmente, tá? Então, enfim, eu só vejo vantagens, acho que vale aí super a pena. É uma conta que você não vai pagar nada, não tem tarifa, manutenção por inatividade, nada. Então, eu já abri a minha aqui e eu vou manter ela. Então, é isso aí. Espero que você tenha curtido. Conta aqui embaixo para mim, fala o que você achou desse vídeo. Conta se você já tem essa conta na Nomad. Se você tem conta em algum outro banco com contas internacionais, se você gosta do serviço, enfim, conta aqui para mim o que você achou. Então, é isso aí. E eu vejo você no próximo vídeo. Fui! Fui!